Olá, eu sou Samanta Peçanha e começa agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. E quem está aqui comigo hoje para conduzir também este bate-papo é a Fátima Uchoa. Oi Fátima, tudo bem? Oi Samanta, tudo bem comigo? Com você, tudo bem? Tudo certo. Então, olá também para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas que nos acompanham agora. Bom, em 2015 o Brasil alterou o Código Penal e incluiu a Lei 13.104, que tipifica o feminicídio como homicídio. Reconhecendo o assassinato de uma mulher em decorrência do gênero, o crime de homicídio prevê pena de 6 a 20 anos de reclusão. Porém, quando fica caracterizado o feminicídio, o crime é considerado hediondo e a punição é mais severa, começando por 12 anos de reclusão. E quem participa da nossa conversa de hoje e vai tirar dúvidas sobre esse assunto é o juiz Jorcenildo Dourado, titular do Terceiro Juizado de Violência Doméstica de Manaus, no Amazonas. Atualmente, ele exerce a função de juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça Estadual e é representante do CNJ, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e da Cidadania. Doutor Jorcenildo, desde já, muito obrigada por participar do Entender Direito com a gente. Eu que agradeço, Samanta e Fátima, pelo convite. É uma oportunidade para que a gente possa debater um pouco mais sobre essa lei, essa nova modalidade penal que robusteceu todo o sistema de proteção das mulheres em nosso país. E nossa outra convidada é Alice Bianchini, professora doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Entre outras funções, ela também é conselheira federal da UAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Doutora Alice, seja bem-vinda ao Entender Direito. Muito obrigada, Samanta. Muito obrigada, Fátima. Que bom que a gente vai tratar desse tema tão importante e junto com o doutor Jorzenildo, que é um magistrado muito sensível a esse tema. Fico muito feliz, muito honrada de estar com vocês. Nós agradecemos muito. Bom, para iniciarmos nossa entrevista, eu gostaria que a doutora Alice nos explicasse. Não é qualquer assassinato de mulher que é considerado feminicídio, certo? Certo, Samanta. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque há uma certa resistência muito grande dentro da sociedade na medida em que acha errado que matar uma mulher a partir da lei do feminicídio tenha uma pena maior. E, na verdade, a gente sempre gosta de esclarecer que não é matar uma mulher que tem uma pena maior. Na verdade, o feminicídio vai acontecer a partir de três critérios que eu já vou falar desses três critérios. Mas eu gostaria, antes, se me permitem, fazer duas observações sobre o feminicídio. A primeira observação é dizer que a nossa lei brasileira de feminicídio foi uma das últimas legislações sobre o tema na América Latina. Significa que, basicamente, todos os outros países da América Latina já tinham uma lei sobre feminicídio e o Brasil demorou muito para ter uma lei própria sobre feminicídio. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação tem a ver com essa primeira. Para dizer, que eu acho que é importante também dizer, que nós temos muitos critérios para estabelecer o que seja o feminicídio. E a gente vai encontrar, então, cada legislação com critérios específicos. Mas tem uma coisa que é comum em todas as legislações que eu acho que é o ponto que a gente tem que se fixar nessa nossa discussão, nesse nosso programa. Que é o fato de que sempre vai haver o feminicídio quando você mata uma pessoa pela condição de ser mulher. E é importante entender isso, porque quando a gente fala isso, às vezes é um pouquinho difícil de compreender. E a questão que a gente coloca é o seguinte, você não matou aquela mulher por ela ser a Alice, por ela ser a Samanta, por ela ser a Fátima. Você matou aquela mulher por ela ser mulher, nessa condição de mulher. Então, não são as condições pessoais da vítima que são levadas em consideração, mas sim a condição social de ser mulher. E o que é ser mulher na nossa sociedade? O que é ser mulher no Brasil? Então, é essa situação que está levando as mulheres a serem mortas. Então, é muito importante a gente compreender isso, essa condição especial de ser mulher que está levando as mulheres a serem mortas. Bom, e aí o nosso legislador, em 2015, estabeleceu como critério para o feminicídio três situações específicas, que depois a gente pode até falar um pouquinho mais, né? Mas as condições seriam exatamente a violência praticada num contexto da Lei Maria da Penha, que é a violência de gênero. Nós temos também a discriminação e menosprezo. Então, quando você mata alguém, pela questão lá do contexto da Lei Maria da Penha, que é violência de gênero, ou quando você mata alguém por menosprezo ou por discriminação. E aí, num desses três critérios, a gente teria essa pena, então, diferenciada do homicídio. Doutor Jorzenildo, agora eu queria aproveitar aí esse gancho da resposta da doutora Alice e saber do senhor, né, que o senhor nos explicasse qual é a diferença, então, entre feminicídio, violência doméstica e crime passional. São todos tipos de feminicídio? Bem, Fátima, é importante, antes de se fazer a diferenciação dessas três modalidades penais, deixar claro que tanto o feminicídio, quanto a violência doméstica e o crime passional, eles possuem como núcleo central o sentimento de posse do autor em relação à vítima. Ou seja, aquele que comete uma dessas modalidades penais, o faz em razão do elevado grau de afeto, sentimento de posse, menosprezo, discriminação e paixão que possui em relação à vítima, tá? Só que, enquanto que no feminicídio e na violência doméstica, os crimes, eles são praticados em razão da condição do sexo feminino da vítima, como a doutora colocou, a doutora Alice colocou, no crime passional, esse elemento normativo, ele não é exigido, tá? Já que ele pode ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, um amor platônico de um fã e seu ídolo, tá? É um crime passional, mas que não é praticado em razão fundamentalmente do sexo feminino da vítima, tá? A vítima do crime passional, ela pode ser o homem, como no famoso caso do crime praticado contra o Beatle ou o John Lennon, tá? Mas é importante deixar claro, dentro desse contexto de violência doméstica, dentro da lei que criou o feminicídio, que antes da lei que criou esse tipo penal específico de proteção das mulheres, os crimes contra as mulheres, motivados por ciúme, traição, paixão, não aceitação do terno de relacionamento, eram considerados crimes facionais cometidos por relevantes valores sociais ou morais. Ou seja, o que acabava transformando um crime baseado no gênero, na violência doméstica, em um homicídio privilegiado, na maioria das vezes, tá? Ou era uma qualificadora do crime de homicídio, ou, sem especificar o gênero feminino, ou, na maioria das vezes, e nós temos inúmeros exemplos na literatura, de crime privilegiado, ou seja, o crime passional contra a mulher era sempre tido como relevante valor, motivado por um relevante valor social ou moral. Mas qual é a diferença entre violência doméstica e feminicídio? Tá, bem, a violência doméstica, a violência de gênero, ela possui o conceito definido no próprio artigo 5º da Lei Maria da Penha, que define que a violência doméstica é toda e qualquer ação, tá? Ou omissão baseada no gênero e que cause a mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, como bem colocou a professora Alice, a condição feminina, ela é sine qua non para que haja essa violência doméstica ou familiar. Mas e o feminicídio? Bem, o feminicídio, ele pode ser tanto uma modalidade de violência doméstica, como também ele pode ser praticado em razão do simples menosprezo ou discriminação do autor em relação à condição feminina, tá? Eu vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Quando o feminicídio ocorre em razão da violência doméstica e familiar, ele é o ápice da violência. Eu sempre costumo dizer nos eventos que participam porque o feminicídio, nesta situação de violência de gênero, ele não ocorre da noite para o dia, tá? Tudo começa com uma pressão psicológica. Por exemplo, não use essa roupa, eu não quero que você use essa roupa. O que vão pensar de você? Um xingamento evolui para um empurrão, uma agressão física que deixa marca e acaba terminando com a morte daquela mulher que já vem sofrendo violência doméstica há muito tempo, tá? Nós temos N exemplos de feminicídio nessa hipótese. Por exemplo, a morte da magistrada Viviane Vieira e da Modelo, lá em Curitiba, que nós acompanhamos todo o drama de violência em que essas vítimas passaram. Portanto, o feminicídio, quando ele decorre dessa violência doméstica, ele é um processo contínuo de violência a que a mulher está sendo submetida e que vai se agravando com o tempo. Por isso que eu digo que o feminicídio decorrente da violência doméstica, ele pode ser evitado, seja com a denúncia da mulher ou de todo aquele que tiver conhecimento de que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica. E o feminicídio em razão do menosprezo ou da discriminação em relação à condição da mulher ocorre pelo simples fato do autor não tolerar a figura feminina. É o caso típico de misoginia. Para o autor, a mulher é um ser inferior, um objeto desprovido de qualquer condição, de qualquer vontade, capaz de tornar a vítima igual a ele. Um exemplo claro dessa modalidade seria as killers, que matam as mulheres por desprezarem a condição feminina. Em ambas situações, o feminicídio como... Essa nova modalidade penal, ela é considerada um crime hediondo, já que a lei 13.104, ela modificou também a lei de crimes hediondos para considerar essas modalidades penais como crimes hediondos. E aproveitando, doutor Jorcenildo, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa sua experiência e sobre como o senhor avalia a importância dessa qualificadora aos crimes de homicídio. Veja, Samanta, infelizmente nós ainda vivemos numa sociedade machista, uma sociedade patriarcal, onde a cultura da violência do gênero contra as mulheres é uma realidade que coloca o Brasil entre os países que possuem as maiores taxas de homicídios femininos no mundo. E essa triste realidade, ela se agravou com a pandemia. Houve um aumento considerável dos casos de mortes e violência doméstica contra as mulheres. A lei penal, ela deve tutelar bens jurídicos relevantes. devendo impor um tratamento desigual para situações desiguais. E aqui eu queria entrar naquilo que a professora Alice colocou no início da nossa conversa. A morte de mulheres em decorrência de sua condição feminina, ela deve ser tutelada, sim, de forma diferente da morte dos homens. Ainda que pasmem, hajam vozes isoladas que defendam também um tratamento especial para o homicídio de homens. Quando a lei, quando a lei, ela define como crime a morte de uma mulher em razão de sua condição feminina ou por violência doméstica, ela está deixando claro que essa conduta não decorre do caso portuito, não decorre do motivo fútil, não decorre do motivo torpe, ou ainda ela é justificada pelo relevante valor social ou moral. qualificadoras de crime de homicídio em que as mortes das mulheres antes da lei 3.104 era tipificada. Então, o Código Penal, ao prever esse tipo penal do feminicídio, ele deixa claro que o bem tutelado é a condição feminina da mulher, o gênero feminino. Por isso, a necessidade de se qualificar as mortes de mulheres decorrentes de violência doméstica ou de menosprezo da condição feminina como feminicídio. O Código Penal, ele deixa claro que o gênero feminino é um bem jurídico relevante e que faz parte desse patamar civilizatório mínimo que toda a sociedade deve ter. Doutor Joroceno, aproveitando essa pergunta, eu queria saber assim, existe diferença entre a pena aplicada ao feminicídio para a pena aplicada ao crime de homicídio qualificado? Atualmente, não há diferença entre o feminicídio e o homicídio qualificado. Ombos são apenados com pena de reclusão de 12 a 30 anos. Lembrando que o parágrafo 7º do artigo 121 estabelece causas de aumento de pena para o caso de feminicídio praticado em algumas situações. Mas é importante destacar que está em tramitação, já foi aprovado na Câmara Federal, mas está no Senado um projeto que aumenta a pena mínima do feminicídio de 12 para 15 anos de reclusão. Que na minha concepção demonstra mais uma atenção à necessidade de se ressaltar que o que se está protegendo é a condição feminina, o gênero feminino. Professor Alice, a principal mudança então seriam as causas de aumento de pena para o crime de feminicídio. Poderia falar um pouco sobre quais são essas causas de aumento? Então nós temos aqui, só antes de responder essa questão, reforçando o que o doutor Jorce Nildo falou, é muito importante a gente entender que o feminicídio não é um fenômeno novo, como o doutor bem mencionou. Já acontecia isso na nossa sociedade, óbvio, todo mundo sabe, mas como foi bem mencionado, havia uma divisão dentro da nossa sociedade, principalmente dentro da jurisprudência, se por exemplo, vamos pegar um caso que acontece com muita frequência, matou por sentimento de posse, matar por sentimento de posse, também conhecido como ciúme, conhecido como ciúme, mas que a gente deve chamar de sentimento de posse que diz mais o fenômeno do que está acontecendo. Matar por sentimento de posse, para alguns dentro da jurisprudência, era considerado motivo fútil, para outros era considerado motivo torpe e havia ainda quem decidia, definia que isso era um homicídio privilegiado. Então, nós já tínhamos essa situação toda presente na nossa sociedade e na medida em que vem a lei do feminicídio, ela vem para estabelecer de uma forma mais concreta e mais objetiva e sem essa possibilidade de tantas diferenças, uma situação específica que é a morte dessas mulheres naquelas condições. Então, só para a gente fazer esclarecimento. um esclarecimento que eu acho muito importante também e aí já me aproveitando de novo da fala do doutor Jorce Mildo, dizer que nós, conforme a pesquisa que foi feita o ano passado em vários países, inclusive no Brasil, nós aqui no Brasil, nós temos, entre brasileiros e mesmo brasileiras, brasileiros e brasileiras, nós temos 90% de nós que temos preconceitos em relação ao sexo, preconceitos sexistas, ou seja, nós somos sim uma sociedade muito preconceituosa em relação à questão da mulher e essa é uma observação importante porque a gente identifica muito, então, essa questão do menosprezo, essa questão da discriminação, essa questão da violência de gênero a partir dessa concepção que a gente tem que reconhecer da nossa sociedade como sendo uma sociedade discriminatória em relação a homens e mulheres. só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, a própria igualdade entre homens e mulheres não se estabeleceu no Brasil, a gente sabe disso, todo mundo sabe, mas eu preciso dar uma notícia que não é uma notícia muito boa, não, porque conforme pesquisas recentes, vai haver sim a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, mas de acordo com pesquisas recentes, nós vamos ter que ter uma certa paciência, a doutora José Mildo, a Samanta, a Fátima e todos que estão nos ouvindo, porque de acordo com as últimas estatísticas, nós vamos ter que esperar ainda 135 anos para que isso possa de fato acontecer, então precisamos ter essa compreensão de que nós vivemos sim numa sociedade que é marcada por essa discriminação, por esse preconceito e por essa violência contra a mulher, por isso que quando a gente fala de uma lei como a lei do feminicídio, a gente acha importante para mostrar que há um desvalor maior da ação, essa ação de matar pela condição de você ser mulher, claro que ela precisa ser mais desvalorada e por isso ela precisa de uma pena superior, uma pena maior para mostrar o quanto que ela é mais desvalorada. O desvalor do resultado, que é matar alguém, é igual, tanto matar um homem quanto matar uma mulher, é o mesmo desvalor do resultado, mas a ação, você matar por um menosprezo, por discriminação ou na perspectiva de violência de gênero, é muito importante da gente entender que ela precisa de uma maior punição para mostrar que há uma maior desvaloração dessa ação. Então, achei importante a gente colocar isso e trazendo também para a gente situar essa nossa fala, mostrando sim o Brasil, nós temos dados assustadores em relação à violência contra a mulher, é claro que a gente tem muito mais violência contra homens do que contra mulheres, mas quando a gente compara os outros países, isso é importante da gente colocar, compara os outros países, nós vamos encontrar o Brasil como sendo o quinto país que mais mata mulheres, né, então esse é um dado que a gente precisa respirar fundo, compreender o que significa isso e mais do que isso, pensar o que nós podemos fazer para que a gente saia dessa condição tão desonrosa, dessa condição tão triste, tão absurda de quinto país que mais mata. Lembrando, quando a gente fala desse dado, quinto país que mais mata, nós estamos falando sim de dados objetivos, doutor, Jorzenil mencionou isso, a violência, o feminicídio é sempre um contínuo de violência, nunca é um golpe único que vai matar aquela mulher, começa normalmente com a violência psicológica, depois ela vai passando para a violência, a violência física e a violência sexual, ou seja, ele é um contínuo de violência que acaba com o feminicídio, quando você discrimina uma pessoa pelo fato dela ser mulher ou menos preso, quando você deprecia uma pessoa pelo fato dela ser mulher, são situações que justificariam uma pena maior que é o chamado homicídio qualificado. Então, o feminicídio na verdade é um homicídio qualificado, são as qualificadoras específicas do feminicídio, mas ele é um homicídio qualificado. só complementar para mostrar que apesar de todo esse quadro caótico ainda que a gente vive, já foi muito pior. A professora Alice estava falando da discriminação e do preconceito quando se vai julgar crimes envolvendo os motivos torpe, fútil. Eu me lembrei agora de um caso, eu era acadêmico de direito, eu estava entrando na faculdade na década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, teve um homicídio, um julgamento pelo tribunal do júri aqui de uma mulher que era casada com um rapaz, esse rapaz descobriu a traição dessa mulher e o pai dele, o pai dele, numa discussão matou a mulher, matou a nora, a nora, matou ela. Foram para o popular e acreditem, isso é um fato. ele foi absolvido por legítima defesa putativa da honra de terceiro. Então, isso, ou seja, o conselho de sentença aceitou a tese de que o pai podia matar, foi um homicídio, foi permitida aquela conduta, de ceifar a vida daquela mulher, porque ela traiu o filho. E o conselho de sentença formado por representantes do povo, aceitou isso. O conceito de sentença é um reflexo da nossa sociedade. Então, graças a Deus, isso hoje é uma realidade, é fato histórico, um triste fato histórico, mas que, para a gente ver que realmente, quando a professora colocou, a gente vai levar 100 anos para mudar essa realidade, isso só nos tem que servir de estímulo para que a gente adote medidas, adote ações entre todos os entes de todos os níveis possam adotar para que a gente possa reduzir esse tempo, está entendendo? Porque, senão, a gente vai continuar vendo nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossas amigas sendo mortas por pessoas que realmente, alguns tem até ojeriz a figura feminina. E é isso, só complementando também, doutor Jorzenildo, quando a gente vê agora o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vai mostrar que de todas as mortes, de todos os tipos de mortes de mulheres no Brasil, praticamente 90% das mulheres foram mortas ou pelos seus maridos, ex-maridos, companheiros, ex-companheiros ou por familiares. Então, é dessa forma que as mulheres estão sendo mortas e a grande maioria sendo mortas dentro de casa, o que mostra uma característica bem específica dessa morte de mulheres que eu queria só complementar também a partir da sua fala. A senhora falou aí, doutora Alice, sobre a questão da desigualdade, assim como o doutor Jorzenildo também falou, a desigualdade entre homens e mulheres em discriminação. Então, a senhora avalia que a relação dessa necessidade social de criação entre a lei Maria da Penha com a lei que criou a qualificadora do feminicídio, existe essa relação social, a necessidade? Sim, Fátima, porque o que a gente observa muito nessa questão e é interessante isso que os dados vão mostrar para nós, que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero nós vamos ter também. Então, a lei Maria da Penha, só vamos lembrar, ela é considerada uma das três mais avançadas do mundo, motivo de orgulho para todos nós, está prestes de completar 15 anos de existência e ela foi até um, foi longe, a lei Maria da Penha foi longe, mas a lei do feminicídio era necessária também, porque para mostrar exatamente isso, para mostrar não que a gente acredite que através da lei do feminicídio fosse diminuir os casos de feminicídio, como de fato nem aconteceu isso, mas o que a gente consegue é agora vislumbrar o problema e aí eu gosto sempre de usar uma frase que diz assim, o que não se mede não se muda, por incrível que possa parecer, nós só fomos medir a violência de gênero no Brasil a partir da década de 90, que foi quando a gente observou esse número absurdo de violência contra a mulher e se hoje nós temos todos os dados de violência contra a mulher, nós sabemos qual é a idade que essa mulher está morrendo mais, em que dia da semana mais mulheres morrem, qual é o horário que as mulheres estão morrendo no Brasil, por que situações elas estão morrendo, qual é a quantidade de mulheres que estão morrendo, ou seja, nós temos todo um diagnóstico, sabemos tudo em relação à morte de mulheres e com essa informação nós podemos concluir que a situação é bastante dramática e a situação principalmente de uma mulher que está, e os dados vão mostrar isso, tanto agora no Anuário como a gente tem visto esses dados já há bastante tempo, o risco muito grande, olha que coisa absurda que eu vou ter que dizer aqui, mas o risco absurdo de uma mulher que pede a separação, ou seja, ela sofre violência e a gente diz para essa mulher, mulher que sofre violência denuncia, e a gente tem que continuar dizendo, claro que uma mulher que sofre violência tem que denunciar, mas o fato é que os dados estão mostrando para nós que grande parte dessas mulheres que estão se separando dos seus maridos agressores estão vindo a óbito ou como, por exemplo, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa nos boletins de ocorrência de todas as delegacias de defesa de mulheres no Estado de São Paulo e observou que 70% dos registros de boletins de ocorrência eram registrados por mulheres que tinham se separado dos seus maridos e sofreriam violência mesmo depois de se separar. Então, a situação, a gente tem que falar isso, o doutor José Nildo colocou muito bem, não é para nos desanimar, mas para a gente saber o tamanho do problema e saber o quanto que a gente precisa se empenhar para resolver esse problema tão dramático e eu acho muito importante, sim, a gente trabalhar, temos a nossa lei Maria da Penha, temos a lei do feminicídio e a lei do feminicídio traz uma questão interessante, porque houve uma alteração lá no Código Penal e quando houve alteração do Código Penal permitiu e determinou então que os próprios professores e professoras de direito penal fossem estudar essa questão do feminicídio porque vão ter que falar disso em sala de aula, porque a lei Maria da Penha é um pouquinho diferente, a lei Maria da Penha fica lá naquelas leis especiais que normalmente é dado num semestre com pouco tempo, enquanto que o feminicídio como está no Código Penal faz com que todo mundo, estudantes e professores tenham que atravessar o conhecimento em relação a esse tema e isso trouxe também dentro do sistema jurídico mais discussões sobre a visibilidade e a invisibilidade da violência de gênero que é um tema importante e hoje a gente tem, por exemplo, só vou finalizar aqui para não me alugar, mas a gente tem duas recomendações que eu acho muito importantes da gente falar, uma que é do Conselho Nacional de Justiça, que é de número 79 do ano passado, que recomenda cursos de capacitação com perspectiva de gênero para juízes e juízas que atuam nas várias especializadas e também de início de carreira e nós tivemos neste ano o Conselho Nacional do Ministério Público com a recomendação de número 80 dizendo que nos cursos de formação e aperfeiçoamento tivesse também discussões sobre violência de gênero, então a gente está vivenciando uma luz no fundo do túnel. Doutor Jorcenildo e Doutor Alisson, eu queria saber de vocês, nesse contato com esse tipo de violência, é possível traçar um perfil da vítima e também do agressor? Olha, Fátima, uma característica que percebi nesses 20 anos já em contato com esse tipo de crime é que ela existe, primeiro, em todos os níveis sociais à violência doméstica, não importa se vítima e agressor pertence a uma classe social mais baixa ou uma classe social mais elevada, mas na maioria dos casos o agressor é uma pessoa extremamente egocêntrica, egoísta, que somente consegue enxergar suas vontades e seus interesses, para ele a mulher, como a professora Alice colocou aqui, é um objeto que pertence a ele, onde ele pode ditar a sua forma de vestir, a sua forma de falar, de se comportar, com quem ela deve falar e com quem ela deve andar, outra característica que a gente consegue identificar nas audiências é que o agressor sempre alega, e isso é pacífico, sempre alega que ele ama demais a mulher, que é por isso que ele faz isso, mas esse amor dele é um sentimento de posse, é um sentimento de domínio, que ignora a vontade e o sentimento dela, e a vítima na maioria dos casos é dependente economicamente do agressor, por isso que é importante o conjunto de ações sociais de toda a rede funcionando de forma adequada, para que a gente possa libertar essa mulher dessa dependência econômica, garantindo a ela liberdade emocional e financeira do agressor. É, me parece que eu vou responder assim com base nas estatísticas, né, então as estatísticas vão mostrar para nós o que está sendo a causa da morte de mulheres, e a gente tem uma pesquisa feita pelo Ministério Público de São Paulo em cima de processos judiciais que traz uma informação muito interessante. O Ministério Público de São Paulo, a partir da análise de processos judiciais, chega a uma conclusão de que 45% das mortes de mulheres em São Paulo, em um período específico, aconteceram exatamente por aquele sentimento de pós que o doutor José Nildo tanto bem falou, né, a ideia de que ela me pertence e, portanto, né, o que ela faz, ela só deve fazer a partir do que eu quero que ela faça, né, e a gente vai encontrar também em 30%, que é a questão do motivo foi a separação, né, na verdade é o contrário, 45% é a separação e 30% que é o sentimento de pós-se, tá, então 45% que é a ideia da não aceitação, não aceitação da autonomia da mulher, porque eu acho que isso é muito importante da gente colocar, né, a gente escuta muito, principalmente nos meios midiáticos, dizendo assim, que o sujeito matou a mulher porque não se conformou com o fim do relacionamento, quando a gente coloca isso dessa forma, não se conformou com o fim do relacionamento, a gente não está dizendo tudo, a gente não está dizendo exatamente qual foi o fenômeno, porque o fenômeno que aconteceu aqui foi exatamente a não aceitação da autonomia da mulher, então a liberdade que a mulher tem, né, de dizer, não gostaria mais de ficar com você, quero reconstituir a minha vida, quero tentar com outra pessoa, essa liberdade nós mulheres não temos da mesma forma que os homens têm e muitas vezes quando nós exercemos essa liberdade, nós pagamos uma conta muito alta, inclusive com a nossa própria vida, então acho que é importante a gente colocar isso, né, dizendo então que esse perfil, né, mostra bem como o doutor José Mildo bem colocou, temos um perfil de uma ideia de posse da mulher, a ideia de não aceitação da autonomia da mulher, então esse é o perfil, agora quem é este homem? E as pesquisas que nós temos no Brasil são muito poucas, e eu vou trazer uma pesquisa da Espanha que vai dizer que este homem que pratica essa violência é um homem considerado normal, aquele homem que sim é considerado um bom filho, é considerado um bom irmão, é considerado um bom, é um bom empregado, um empregador, né, uma pessoa que se relaciona muito bem com todos, o percentual de psicopata ou de sociopata que pratica um crime de violência contra a mulher, feminicídio, né, é um percentual muito pequeno, então normalmente é a pessoa normal que paga suas dívidas em dia, né, que se dá bem com as pessoas, que não é violento, mas que tem um comportamento específico dentro de casa, e aí eu acho importante a gente colocar aqui um outro dado que se chama a violência transgeracional, que é a violência que passa de pai para filho na ação, mas que também passa de mãe para filha na aceitação, então vamos colocar primeiro, né, do pai para o filho, então é muito importante a gente entender que existe, e é uma pesquisa feita pelo Instituto Maria da Penha, vai trazer essas informações para nós, quando a gente observa um homem que hoje é violento, ele tem um passado, um histórico de violência na família, seja ele sendo vítima de violência, seja ele testemunhando violência, então é importante a gente entender que a violência que nós estamos vendo hoje, ela provavelmente vai ser perpetuada pelos filhos, posteriormente aqueles filhos que assistem a essa violência ou que são vítimas dessa violência, e essa é uma pesquisa muito importante que foi feita no Brasil pelo Instituto Maria da Penha, né, quem quiser informação, basta ir lá no site e vai encontrar essa pesquisa de uma forma bem fácil, e aí a gente mostra com isso o quê? Mostra que muitas vezes exatamente essa violência ela é apreendida, e essa violência ela é tolerada, e essa violência ela é naturalizada, e essas questões a gente precisa colocar para que a gente consiga compreender o fenômeno, e compreendendo o fenômeno, a gente tem mais condições de superar esse fenômeno, né, de dar volta de mudar essa condição muito desconfortável que é a situação das mulheres no Brasil. Agora, isso eu estava falando sobre o ponto de vista do filho vendo o comportamento do pai, mas é importante a gente compreender, e aí agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de quem é essa vítima de violência de gênero, violência doméstica, a vítima do feminicídio, é normalmente então também essa mulher que teve um histórico de violência, seja testemunhado ou seja vivenciado na sua família, e que ela então aceita aquela violência e naturaliza aquela violência, né, então essa é uma observação importante. Outro dado também que eu faço questão de compartilhar com vocês é um dado que é uma pesquisa que está sendo feita no Brasil desde antes da Lei Maria da Penha, então olha a importância dessa pesquisa, né, e vai dizer para nós então desde antes da Lei Maria da Penha, vai fazer uma pergunta para as mulheres que sofrem violência, então não é mais a sociedade respondendo, são as mulheres que sofrem violência que vão dizer para nós por que que você sofre violência e você não denuncia o seu agressor, e aí quando essas mulheres vão dar a resposta para nós, e essa pesquisa é feita a cada dois anos, a última foi de 2019, espero que seja repetida este ano, né, é o ano para a gente fazer de novo essa pesquisa e atualizar essas informações, mas os dados últimos que a gente tem de 2019 vão dizer que 62% dessas mulheres não pronunciaram por medo de vingança do agressor e 32% e 33% com empate técnico, portanto, em segundo e terceiro lugar, e elas poderiam assinalar mais de uma alternativa, elas dizem, então, tanto no segundo quanto no terceiro lugar, dependência financeira, doutor Tiozenildo falou isso muito bem, e a questão também da preocupação com os filhos, que também foi mencionado pelo doutor. E aí a gente observa, então, a situação, né, em que pé que está essa situação e como que é difícil para essa mulher, então, sair dessa situação de violência e o quanto que a gente precisa ajudar essa mulher e o quanto que a gente precisa, sim, estabelecer muitos canais de proteção dessa mulher. A gente abriu muitos canais de denúncia e está correto, temos que ter os canais de denúncia, mas está faltando no Brasil os canais de proteção. O que que essa mulher deve fazer para que ela consiga sair desse ciclo de violência e conseguir superar todos os obstáculos, todas as dificuldades para que ela possa vivenciar aquele direito que é um direito de todos os homens e todas as mulheres de ter uma vida longe e livre da violência. Professora, me permitam só dar um exemplo sobre... Claro. Desculpa. Pode continuar. Eu me lembrei agora de uma situação eu era juiz de uma cidade aqui no interior do estado sobre essa aceitação da violência. Eu tinha acabado de chegar em determinado município aqui no interior e já tinha visto que já tinha sido concedida a medida protetiva e ainda assim o agressor voltou a agredir e eu decretei a prisão preventiva dele para fazer cumprir a medida protetiva e para acabar de uma vez por toda aquela situação de violência. E aqui no interior do estado é muito carente de advogado defenso público então é muito comum nós juízes atendermos as partes independente de quem seja a gente atende a parte. E aí veio a mãe do agressor uma senhora humilde e ela disse doutor chegou na secretaria doutor estão querendo falar com o senhor na secretaria não pode pedir para entrar e ela veio e chamou fulano de tal e tal e eu queria saber porque o senhor prendeu o meu filho e eu mas qual é o processo não o meu filho só deu uns tapas na minha na minha nora e e o senhor prendeu o meu filho o senhor está vendo isso aqui ela vai puxa a cabeça ela tinha um cabelo cabelo longo típica cabocla negro puxou o senhor está vendo tinha uma cicatriz isso aqui foi uma paulada que eu recebi do meu marido o senhor está vendo isso aqui ela levanta a blusa dela assim na parte do abdômen isso aqui foi uma facada que eu peguei do meu marido e nem por isso eu denunciei ele e eu eu fiz um boletim de ocorrência eu registrei na polícia então eu estou dando esse exemplo só para vocês terem uma noção de todos os telespectadores que estão nos assistindo estão nos ouvindo é que essa aceitação é que tem que mudar essa tolerância com que é intolerável não pode existir então eu fiz questão de colocar isso porque esse é um fato que aconteceu e que na época me chocou bastante me chocou bastante então era isso que eu queria colocar para vocês a própria vítima banaliza toda a situação parece até algo visceral que vem passando dos pais para as filhas no caso e vem se normalizando o que não é normal em hipótese alguma exatamente foi bem isso que a professora Alice Bianchini colocou durante a fala dela só aproveitando eu gostaria de perguntar para o doutor Jorge Nildo se a lei do feminicídio vale também para mulheres trans sim sim veja como eu disse anteriormente o feminicídio ele possui por finalidade tutelar a condição do sexo feminino ela não restringe o gênero do autor ao sexo masculino portanto isso vale tanto para relações homoafetivas entre mulheres também se uma delas for morta em razão da violência doméstica a autora ainda que seja do sexo feminino vai responder para o feminicídio portanto é absolutamente irrelevante que nessa relação homoafetiva feminina quem exerceu o papel feminino quem exerce o papel feminino masculino ocorrendo alguma das hipóteses descritas no 121 parágrafo segundo segundo A perdão do código penal haverá o feminicídio sabemos que essa então não é uma questão não é um problema apenas de polícia e justiça envolve aí a sociedade a família enfim todos nós como um todo enquanto sociedade doutor Jorce Nildo como é que o senhor avalia as políticas públicas sociais adotadas até então e depois eu queria ouvir a opinião da doutora Alice por favor veja Samanta não é só prender julgar e condenar o agressor a prática da violência doméstica do feminicídio ela deixa danos irreparáveis à vítima e aos seus familiares como a professora Alice colocou agora há pouco o que impõe a necessidade de um suporte permanente por parte do Estado então investimentos estatais de apoio de fortalecimento à rede de proteção são de fundamental importância para que a gente possa minimizar essas consequências deletérias desses tipos penais mas na minha opinião nós conquistamos um grande avanço o país conquistou um grande avanço no mês passado que foi a inclusão do conteúdo de prevenção à violência doméstica a violência contra a mulher nos currículos da educação básica veja que foi aprovada uma lei que é 14.164 de autoria até de um senador aqui do Estado do Amazonas e que representa na minha opinião um grande avanço em termos de política pública na defesa das mulheres nós sabemos que é importante punir os agressores dar suporte às vítimas e aos familiares mas o mais importante é nós criarmos uma cultura de respeito às mulheres de respeito ao gênero feminino então somente com a educação e essa educação tem que começar lá quando a criança ainda está formando a sua personalidade como a professora Alice colocou a gente tem que dar um basta na cultura da aceitação e essa aceitação da violência do filho vendo o pai agredir a mãe da mãe aceitar ser agredida pelo pai está entendendo isso só vai ser modificado com o processo de educação uma criança que está inserida dentro desse ambiente tóxico de violência doméstica sem educação certamente ela vai replicar essa violência contra as mulheres que ela encontrar na vida mas a partir do momento em que apesar de conviver com atos de violência com atos de agressão às mulheres ele receber a informação de que aquilo está errado nós temos a chance de evitar a propagação desse comportamento portanto eu dei o exemplo da mãe que me procurou numa vara no interior do estado do Amazonas reclamar porque eu havia prendido o filho dela por ele ter agredido a esposa sendo que ela já tinha recebido uma facada uma paulada na cabeça por parte do marido dela portanto além desse fortalecimento da rede de proteção a disseminação dessa cultura de respeito e da dignidade das mulheres é de fundamental importância para que a gente possa reverter esse quadro caótico de violência contra as mulheres que a gente vive dentro do curto espaço de tempo não dentro desses 100 anos que a professora Alice colocou porque isso é inaceitável isso veja eu sou juiz de uma vara eu sou o único juiz do sexo masculino nas varas de violência doméstica aqui em Manaus e no começo eu posso dizer que eu sofri o pessoal me olhou com uma certa resistência porque a minha vara só tem mulheres na minha vara eu faço questão disso tá entendendo e aí depois quando acabei indo sendo convocado para atuar no CNJ passei dois anos uma das servidoras que hoje é uma excelente servidora ela disse para mim poxa doutor eu fiquei preocupado porque na maioria dos casos aqui a gente vê que o homem pensa com a cabeça de homem daí eu falei mas eu tenho mãe eu falei para ela mas eu tenho mulher eu tenho filha tá entendendo e eu não aceito qualquer tipo de que ninguém faça nada com elas então até nisso a gente tem que mudar essa percepção o doutor José Mildo colocou muito bem essa legislação nova que vai falar dessa discussão dentro dos currículos da educação e também essa mesma lei que vai instituir a semana em que vai se discutir dentro das escolas toda essa questão da violência contra a mulher e eu acrescentaria também uma outra lei que é o formulário nacional de avaliação de risco é uma lei recente também e o que eu acho importante dessa legislação é que diferentemente por exemplo que a gente poderia fazer e se faz muito em juízo uma pergunta genérica você vítima sofreu violência psicológica e muitas vezes até por essa tolerância por essa naturalização da violência que nós temos no Brasil muitas mulheres são vítimas de violência psicológica e não conseguem perceber essa violência que elas sofreram então o formulário ele faz uma coisa muito inovadora e muito importante que é no lugar de fazer essa pergunta você já sofreu violência psicológica não faz uma série de perguntas que são exatamente formas de violência psicológica e a partir da resposta dada por essa mulher ela começa a perceber a existência da violência psicológica e mais do que isso todos os autores do sistema de justiça que estão envolvidos com aquela questão e que eventualmente também podem estar capturados nessa ideia de tolerância da violência nessa ideia de naturalização da violência a partir do momento que são perguntas objetivas então você tem muito mais facilidade de compreender por exemplo esse fenômeno da violência psicológica no lugar de uma pergunta que fosse genérica você sofre violência psicológica você já sofreu violência psicológica então eu acho que esse formulário de avaliação de risco ele permite primeiro ele foi muito bem elaborado e foi elaborado a partir de muitas discussões discussões muito atualizadas sobre a questão da violência de gênero e ele vai permitir que efetivamente se tenha noção em relação àquela mulher aquela vítima se ela está sofrendo risco em relação a sua integridade física a sua integridade moral a sua integridade sexual patrimonial ou seja se ela está sofrendo um risco em relação a sofrer violência ou se não e se ela está sofrendo esse risco qual é o nível desse risco que ela está sofrendo então me parece que o formulário também é muito importante porque ele acaba indo para os detalhes dessa violência que muitas vezes a gente acaba não percebendo exatamente por conta de toda a naturalização e por toda a tolerância em relação à violência contra a mulher então por exemplo quando se discute uma outra lei nova só para fazer uma referência muito rápida a lei de perseguição que é conhecida como a lei de Tolkien em que você por exemplo tem uma mulher que recebe flores do seu ex-namorado durante 30 dias e as pessoas vão perguntar ah mas por que que essa mulher está incomodada receber flores por 30 dias do seu ex-namorado que está querendo reconquistá-la então aí a gente precisa agora fazer uma reprogramação em várias situações de relacionamentos entre homens e mulheres para a gente perceber o que que é um ato de tentar reconquistar o outro e o que que é um ato de controle de violência de perturbação como é a lei de perseguição então a gente começa a amadurecer na nossa sociedade inclusive essas relações entre homens e mulheres e me parece também muito importante dentro dessa questão das políticas públicas que a gente está abordando aqui toda essa preocupação com a responsabilização do autor porque eu acho que é muito importante a gente considerar a própria lei marida penha que ela não é uma lei punitivista ela não é uma lei que busca a punição ela busca a responsabilização você tem que ser responsável por seus atos e é uma atuação também que eu acho muito importante como política pública é essa responsabilização do homem agressor pelo fato que ele praticou então é muito importante principalmente quando a gente fala dentro do sistema judiciário a preocupação por exemplo com a prescrição porque é algo né doutor José Nildo que acontece muito nos crimes de violência contra a mulher a prescrição porque normalmente são penas pequenas normalmente o processo é muito longo e aí essa prescrição por exemplo ela atua de uma forma muito desfavorável para essa construção que a gente tem da responsabilização e aí para finalizar essa resposta em relação às políticas públicas que são muito importantes que a gente tenha políticas públicas em relação à violência contra a mulher convém que a gente saiba que nós no estado do Brasil temos dinheiro para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher nós temos muito dinheiro a cifra é muito grande só que conforme foi diagnosticado pela câmara dos deputados e pelo tribunal de contas da união nem sequer 4% de todos esses valores que existem para fazer políticas de enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo utilizados e o tribunal de contas da união ainda diz mais está sendo utilizado pouco e do pouco que está sendo utilizado muito está sendo mal utilizado ou seja em programas que não tem eficácia é com despediço de dinheiro público então o que é importante eu colocar nessa questão que eu acho que é um alerta é um alerta para mostrar mais uma vez o quanto que a gente desprestigia essa questão da violência de gênero o quanto que a gente tolera isso o quanto que a gente acaba sendo conivente com essa violência e essa é uma demonstração muito efetiva e quanto mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher claro menos violência nós teríamos mas parece que a nossa sociedade ainda não despertou não despertou para isso que é essa preocupação com a violência contra a mulher e nessa perspectiva que o doutor José Nildo colocou muito bem a violência contra a mulher não é um problema da mulher é um problema de toda a sociedade e sendo um problema da sociedade nós não podemos deixar que só as mulheres resolvam nós temos que resolver pela sociedade e precisamos então de empenho de mulheres e homens comprometidos com uma questão de justiça de mulheres e homens comprometidos com uma questão de segurança pública então é disso que a gente fala aqui quando a gente fala de violência contra a mulher quando a gente fala de feminicídio me permita mais uma vez só complementar professora nós temos temos dinheiro e temos a necessidade de ampliar a estrutura de suporte às mulheres vítimas de violência doméstica veja que apenas 3,7% dos municípios do Brasil possuem delegacias especializadas mas eu não tenho condição de colocar uma delegacia em cada município mas então vamos criar protocolos de atendimento dessas mulheres de maneira uniforme uma pesquisa da ONU mostra que nos lugares que tem delegacias de defesa das mulheres diminui o feminicídio então olha que dado importante quanto que seria relevante nós termos delegacias de atendimento das mulheres e veja além dessa delegacia nós temos que criar como eu coloquei um protocolo de ação veja a gente não pode nos lugares distantes remotos onde só tem uma estrutura de delegacia talvez não tenha condição de colocar uma delegacia especializada mas aquele delegado ou então aquele responsável pela unidade policial ele tem que estar na mente dele no protocolo de ação de investigação para quando ele receber uma notícia crime de uma mulher vítima de violência doméstica não pode se banalizar a denúncia quantas vezes quantas vezes a gente vê mulheres que já receberam medida protetiva mas que acabam sendo mortas pelos seus agressores porque a medida protetiva não tem não tem uma eficácia não tem às vezes tem lugares que infelizmente as mulheres ficam à mercê da sorte da pessoa ter a consciência de cumprir ou não agora está se criando uma cultura de se criar batalhões especializados da polícia militar ter o botão do pânico está entendendo eu acho que o uso da tecnologia que possa permitir que as mulheres sintam seja informada da aproximação do autor está entendendo dela ou da casa dela tem que ser tem que ser desenvolvida porque o que não pode é a gente continuar quanto mais suporte para essa mulher menores serão as taxas de violência menores serão as taxas de feminicídio porque você cria a possibilidade na mulher ela vai lá na delegacia então a gente tem que criar dar esse suporte de investigação de acompanhamento psicossocial está entendendo suporte aos filhos porque nós estamos criando crianças traumatizadas que vão ter deficiência de aprendizado o problema é muito complexo como eu disse não é só prender e punir e é só assim unidos é que nós vamos construir uma sociedade muito mais humana 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 para nós homens e mulheres vivermos é isso sigamos unidos para conseguirmos modificar esse cenário consideravelmente daqui a poucos anos é o que todos nós esperamos né e hoje você entendeu direito sobre a lei do feminicídio nós conversamos com o juiz Jorcenildo Dourado do Tribunal de Justiça do Amazonas doutor Jorcenildo obrigada por participar do entender direito de hoje eu que agradeço Samanta agradeço a honra de dividir essa mesa de debate com a professora Alice Bianchini que é uma das figuras mais relevantes nesse processo de educação de nós magistrados membros do Ministério Público defensores advogados muito obrigado Fátima também pela recepção e você que está assistindo esse programa que está ouvindo não se omita quando tiver conhecimento de uma violência contra uma mulher denuncie ligue para o 180 procure procure a polícia procure porque você pode estar salvando uma mulher essa mulher que está morrendo ela tem um pai ela tem uma mãe ela tem um filho que amam muito ela então proteja essa mulher proteja essa mulher denuncie a violência doméstica não compactue com a violência doméstica em hipótese alguma você vai estar salvando uma vida muito obrigado pelo convite mais uma vez nós que agradecemos também agradecemos a participação da professora e doutora Alice Bianchini professor Alice muitíssimo obrigada pela participação na Entender Direito a satisfação foi minha de estar participando desse evento obrigado Samanta Fátima doutor José Nildo aprendemos muito hoje que bom que o Superior Tribunal de Justiça tem esse espaço importante para a gente falar de uma pauta tão relevante que é a questão da violência contra o mulher lembrando que qualquer um que conheça que saiba da existência de uma violência pode ligar para o 180 pode inclusive fazer denúncia anônima caso não se sinta confortável de dizer o seu nome e dizer exatamente a sua condição e nós temos também muito importante lembrar que o 190 é exatamente quando a violência está acontecendo então se você está vendo uma violência acontecendo se você está ouvindo uma vizinha pedindo socorro é o 190 que você deve acionar e o 180 quando o caso já aconteceu então é muito importante como o doutor José Nildo colocou aqui a violência contra a mulher atinge a todos nós é um problema de todos nós e todos nós devemos sim se envolver na solução deste problema Muito obrigada e vale destacar que você pode conferir o Entender Direito na íntegra no YouTube e em podcast pelas plataformas digitais de sua preferência Tchau, tchau A gente se encontra Tchau